Ora, saudações, Netwebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com o Trailer Trazer de Neymar de Janeiro. Portanto, ele ressai hoje para o Fortnite, saiu hoje para o Fortnite com o Update 16.30. Tem estilos desbloqueáveis, tem algumas missões e tem alguns estilos. Mochilas, emotes, etc. Portanto, temos aí também um turnê, o que vai acontecer amanhã, dia 28. Tem que poder ganhar um gesto grátis se fizeres 8 pontos. Mas está aí. Neymar chegou então ao jogo e é oferta gratuita para quem já comprou o passe de batalha ou é assinante do clube Fortnite. Portanto, está aí. Temos aqui mais algumas alterações e agora temos aqui amigos para o Centro. Claro que não. E agora nós temos aqui uma coisa muito gira. Eu não vou falar do Neymar, que vocês já conhecem, mas vamos aqui ver uma coisa muito gira. Ora, vocês sabem, inúmeras vezes eu disse isto, não é? Inúmeras vezes eu disse isto é quando fazia a loja do Fortnite, que a Tsuki é das minhas skins preferidas, favorita. É uma skin que eu já tive muitas wins. É a minha skin try-hard. Mas sempre desejei, não é? Sempre, quando ela saiu na shop, sempre desejei, sempre quis que ela tivesse uma versão humana. Portanto, um estilo que fosse humano. E neste momento, se nós selecionamos a Tsuki, nós temos aqui dois... Isto está bugado, mas temos esta versão aqui. Portanto, nós vamos guardar, não é? E a skin, neste momento, é uma mais-valia para ganhar competitivos. Ou seja, tu consegues ganhar competitivos com esta skin neste momento, porque ela é toda branca. Está muito mais ao pé que os heróis. E porquê? Porque ela vai receber, finalmente, um estilo humano. Portanto, fantástica. Eu não sei se a Epic Games tem assistido as minhas live streams da loja. Não sei se a Epic Games vê os meus tweets. Não sei se a Epic Games está atento ao meu canal. Acho que não. Mas o meu desejo vai ser realizado. E então a minha skin preferida, uma das, mas quase a que está no auge, vai receber até um estilo humano no próximo update, ou numa correção automática. Porque ela não pode ficar assim, assim, da vantagem no competitivo. Portanto, temos aí a skin que é basicamente isto, pessoal. É só para vos mostrar isto. Neste momento, ela está assim e vocês conseguem ganhar jogos no competitivo assim. Ok? Top. Isto está tudo bugado, portanto, é isso que está a acontecer. E, finalmente, vamos ter a skin que eu tanto queria, um estilo humano para esta skin. Não sei se o set vai-te receber um estilo diferente, não é? O que é aquele set do cara tecnológico. Mas, pelo menos, a Tsuki vai receber um estilo novo e é uma das minhas skin preferidas. Portanto, obrigado. Obrigado a este vídeo. E no vídeo é só isto. Portanto, sigam, partilhem, comentem. Sigam-me também no TikTok e no Instagram. Netoel. He's off. Arrasa! Boa!